A CIDADE NO BRASIL Para o coração purificar Dá-me um grande amor, Senhor Dá-me um coração como o Teu Como o Teu Toma o meu coração Enxuda a Tua unção Transforma em um jardim E nele faz Tua morada Habita sempre nele Assim deseja A minha pobrezinha ama Que ama e é a mais amada Senhor Jesus Com o coração puro Oferecerei ao Senhor O esposo da minha alma Uma pura moradia Livre de todas as impurezas Pelo de Tua Beleza Beleza Enxuda a Tua unção Transforma em um jardim E nele faz Tua morada Habita sempre nele Assim deseja A minha pobrezinha A minha pobrezinha ama Que ama e é a mais amada Toma o meu coração Toma o meu coração Toma o meu coração Enxuda a Tua unção Transforma em um jardim E nele faz Tua unção E nele faz Tua morada Habita sempre nele Assim deseja A minha pobrezinha ama Que ama e é a mais amada Senhor Toma o meu coração Senhor Meいる Doma o meu coração D mooi Tratou Não D Quem é e é Eu with ro